Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe o que ela fez Mas diz que é dona de tudo, o Brasil inteirinho foi ela que fez Dona de uma pega leve, que o povo tá reparando Tira a mão do trabalho do Lula, tá pegando o mal que o Brasil tá olhando Tudo que o Lula criou, ela diz, fui eu, fui eu Tudo que é coisa do Lula, Dilma diz, é meu, é meu Coisa feia